Eu tô mesmo demais Não tem como competir, sai da frente Eu tô mesmo demais Não tô a ver quem vai me aguentar, não vejo Eu tô mesmo demais Tô a subir, não tô a cutucar ninguém Eu tô mesmo demais Me ignorava, hoje ela só quer me mandar pique Não tem saldo, só manda bebê Passa a vida, só fala de mim Tudo porque me viu na TV Fosse ano, agora já te vi Deixa a leite e paga com matizada Coitada, tava sem a tiki Ela duvidava, hoje vê se é amiga Canta a vitória, cê que é só Canta a vitória, cê que é só Tãorea sem a tiki Nesse jeito você não acreditou No meu potencial como cantor Hoje a meuda vê do jeito que eu tô aqui Lhe éFindiga e nem tô com Cristian Lobes Que elevado, Ziggy, Ziggy, solta cada e faminho Os pagos, em dobro, que fizeste por mim Tô em sintonia com o stompy, ou é que deveria Tá na série na Udoni E por guarda-red Agora me defende, boy Tenho 20 anos Mas eu me chamo TPP Ah, quem diria que hoje É o ué que faço sofrer Ela dizia, não tô bem da rede Hoje ela quer fazer cafuné De que essa canta a vitória Se que essa pusa me ajuda Até que tá hoje Ela quer se aproximar Diz que tá arrepentida De tudo que um dia já fez Fico mal like conforme a que canta Porque voltando o tempo Mas a manqueca a máquina Do tempo tá como a terbo Tá caíquê Nunca imaginou que eu ia ficar bem Que eu ia levar um nome Sem ficar de pé Ela viu que esse moço tá vi bem Todos querem ver Vou te surpreender Ela quer tá comigo Mano, a moça sem direito Eu passo na rua E ela vem cumprimenta Tá atrapalhada E ainda nem sou superstar Ei, boy Hoje tudo é diferente Hoje ela diz que eu tô mais atraente Hoje ela diz que o meu estilo é diferente Que as coisas já não são como antigamente Che, não rebola pra mim Eu preciso disso agora E nem mais pra frente Quer namorar comigo Me paga calma Vou te passar na merda Minha gente Eu tô mesmo de macho Não tem como competir Sai da frente Eu tô mesmo de macho Não tô a ver quem vai Me aguentar num beijo Eu tô mesmo de macho Tô a subir Não tô a cutucar ninguém Eu tô mesmo de macho Me ignorava hoje Ela só quer me mandar pique Não tem saldo Só manda pipi Passa a vida Só fala de mim Tudo porque me viu na TV Falciane agora já te vi Deixa a lady paga com matizada Coitada Tava sem a tiqui Ela duvidava hoje Vem sem ninguém Canta Vitória Se que é 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 Se inscreva no canal.